Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado, rogo o seu perdão Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas Foi por minha culpa a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Longe de você, já não sou mais nada Este é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada O beijo é uma parada, viver sem te ver Perto de você, eu consigo tudo Eu já vejo tudo, peço pra voltar O beijo é uma parada, viver sem te ver E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixa E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subitamente se afaste Mas quando eu estiver morto, subitamente se afaste Dentro de Ti Dentro de Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Dentro de Ti Dentro de Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em Ti Dentro de tudo que cabe em Ti Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu ou morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu coro e fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu coro e fujo dessa sombra Eu coro e fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Parapapará Gostava tanto de você Parapapará Gostava tanto de você Parapapará Gostava tanto de você Para, 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 gostava tanto Não sei por que você se foi Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Mas te quero livre também E como o tempo vai e o vento vem Eu te quero livre também E como o tempo vai e o vento vem E como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Mapeia dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica Fica Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapeia dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei no céu da tua boca Fica 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 Me queira, me queira Me queira, me queira Fica Fica, me queira, me queira Fica Fica, me queira, me queira Fica, me queira, me queira Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds Signed on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon So sweet Little girls over Dutch on the concrete Maybe sometimes We've got it wrong But it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go ahead and lay your head down So far and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead and lay your head down You're gonna find yourself somewhere Somehow Two vens, two vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 sinais Eu já escuto os teus sinais Caroneta, maravilha de mulher Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Andava um dia que eu brilho no olhar Cheio da adolescente que me faz enlouquecer E um boleto que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Confesso que estou apaixonado por você Carolina, isso é muito natural Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar te ver Ei, 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 ei Ô Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Segunda a segunda, fico louco pra te ver Quando eu te ligo, você quase no que está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo, então melhor deixar pra lá A princípio do domingo, o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí, amiga, eu digo, ela sobe pra prazer Essa vinda Carolina é de abalar Carolina, eu preciso de você Carolina, eu não vou suportar te ver Ei, 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 ei Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Ô Carolina 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 Preciso te encontrar Carolina Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Ô Carolina Só quero amar você Carolina Preciso te encontrar Carolina Me sinto muito só Carolina Preciso te dizer Ô Carolina Quer amar você Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Uma bonita brilho no olhar Diga adolescente que me faz enlouquecer E o modelo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu Deus sinto pra ver Inteligente, ela é muito sensual Fez que estou apaixonado por você Carolina, cê é muito natural Carolina, eu preciso de você Eu não vou suportar não te ver Carolina, eu preciso te falar Carolina, eu vou amar você Eu vou amar você Pois eu vou te dar um carinho Vou te dar beijinho no campote Carolina Menina, menina bela Menina bela É maravilha Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu quero amar você Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Oh Carolina, eu sinto te compreende Carolina, eu sinto te encontrar Carolina, eu sinto muito só Carolina, eu sinto te dizer Oh Carolina, eu só quero amar você Oh Carolina, eu sinto te encontrar Tchau, tchau, tchau Oh, 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 caral, caral, caral Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer enquanto o outro vive Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vi achar razão para viver Ver na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar 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 É engraçado Às vezes a gente fica pensando Que está amado Que está amando E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Você põe tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me deu motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E tentar alguém te dar E vai me dar Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo Me dar motivo Tchau 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 E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo De novo De novo Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo 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 de me encontrar, de te amar, de te conquistar. Eu amo você menino, eu amo você, eu amo você menino. Eu amo você menino, eu amo você menino. Eu amo você menino, eu amo você menino. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso, vem me dar o meu amor, meu coração, de me encontrar, de me amar, eu amo você menino, eu amo você menino, eu amo você. Eu amo você menino, eu amo você. Eu amo você menino, eu amo você menino, eu amo você menino. Eu amo você menino, eu amo você menino. Eu amo você menino, eu amo você menino. Eu amo você menino. Eu amo você menino, 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 eu amo você menino. Um velho cruz a soleira De botas longas, de babas longas De ouro o brilho no seu colar Na laje brilha onde parava Sua camisa e seu alfoge de caçador Ó meu velho invisível Avô e pai Avô e pai Ó meu velho invisível Avô e pai Neblina, turva e brilhante Em meu cérebro, coágulos de sol A mamita matutina Que transparente e curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido Você diz que é meu pior É pior do que planeta Quando perde um girassol É um teço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Dormia só É pior do que planeta matutina A avó vai A avó vai A avó e pai O Brasil cruza a poeira, de fato existe Num bom mais leve, na validez desse pessoal Pares de olhos tão profundos, que amavam as pessoas que lhe dão Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que manda São os olhos, são as asas, cabelos de avocados Na pedra de tumalina e no terreiro da usina eu me criei O abá de madrugada e na cratera condenada eu me calei Esse eu calei, põe de tristeza, você cala por calar E calado vai ficando, só fala quando eu mandar Rebuscando a consciência com medo de viajar Até o meio da cabeça do cometa Tirando na cacapeta, no jogo de improvisar Entrecordando eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Não reclamar 10 flores At alongar At alongar At alongar At alongar At alongar A volta Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz, água em mim é o oceano E esqueço que a alma É quase uma dor O oceano 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 Co- configure Oceano 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 Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus filhos Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Bem bonito Bem bonito Se alguém já lhe deu a mão E não me canso de olhar E não pediu mais nada E não pediu mais nada em troca E não pediu mais nada em troca Pense bem E não pediu mais nada em troca E não pediu mais nada em troca O amor é maior que tudo Do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalme e me traz forças Pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalme e me traz forças Pra encarar tudo O amor é maior que tudo Do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Quando olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei Nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalme e me traz forças Força pra encarar tudo Força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho Mas te vejo e sinto o brilho Desse olhar Que me acalme e me traz forças Pra encarar tudo Tudo Eu quis dizer você não quis escutar Agora Agora não peça Não me faça 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 Que estar ao seu lado Eu te vejo Bastaria Ah meu Deus Era tudo Que eu queria Eu dizia O seu nome E não me abandone jamais Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer E estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone Não me abandone jamais Não me abandone jamais Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Esqueça Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motim Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você Por você eu roubava os anéis de Saturno Lá, 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 Desculpe o ar Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo atuar Conversar e boar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço Caso se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando o agitudo É trelo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversar e voar Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço Casa se decide bater raza Me leva contigo pra passear Que eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero a vida, a vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu é tão Ah, eu só quero um leve na vida pra te levar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas É trevo de quatro folhas Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado De dizer que andei errado E eu entendo, né As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei Por onde andei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Minha vida é mesmo Coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Esqueci, mas eu prometo Não esqueço mais Não sei o que passou Não sei porquê Eu não podia me esquecer Eu errei Eu deveria ter lembrado Eu sei Não sei o que dizer Não foi por querer Somente esqueci Perdoa Que amargo, amargo o peito Amor me perdoa Eu faço o que quiser Amor me perdoa Que amargo, amargo o peito Amor me perdoa Me diga logo O que é que eu faço Pra onde eu devo ir E não se engano E não se engane Ainda te amo Quero te ver feliz Esqueci Mas eu prometo Não esqueço mais Não sei o que passou Não sei porquê Eu não podia me esquecer Não Eu errei Eu deveria ter lembrado Eu sei Não sei o que dizer Não foi por querer Somente esqueci Perdoa Perdoa Que amargo, amargo o peito Amor me perdoa Eu faço o que quiser Amor me perdoa Que amargo, amargo o peito Amor me perdoa 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 Que amargo, amargo o peito Amor me perdoa Eu faço o que quiser Amor me perdoa Me perdoa Me perdoa Espera Minha mãe Estou voltando O que falta Faz pra mim Um beijo seu No vale das manhãs Cobrindo as flores E um raio de lua Que era tão meu O sonho de grandeza Mãe querida Um dia separou Vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Que se perdeu O seu filho vai voltar Mãe eu lembro tanto a nossa casa Das coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Mãe querida Nas lições da vida A viola A viola e a sanfona E a sanfona que eu tocava Arrume tudo Arrume tudo Mãe querida O seu filho vai voltar Espera Espera Minha mãe Estou voltando 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 Todo dia a gente acorda e diz que vai ser bom E o impossível diz que sim, que o nosso fim já tá aqui Quero acreditar que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja a solidão Talvez nossa sorte Se alguém te perguntar Conta aquela história boa de nós dois Diz que as coisas acontecem sem pedir E a gente recomece em outro lugar Já tentei achar um nome E esbarrei mil promessas Dessas que a gente esconde Por não conseguir cumprir Todo dia a gente acorda e diz que vai ser bom E o impossível diz que sim, que o nosso fim já tá aqui Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja a solidão Talvez nossa sorte E se o nosso romance tocasse no rádio E se o noticiário falasse de nós E se o resto da vida estivesse a um passo daqui E se hoje pudesse ser quando eu te encontro O começo de tudo Quero acreditar que foi melhor pra mim Você vai fingir que os astros têm razão Você vai fingir que os astros têm razão Talvez nosso crime seja a solidão Talvez nossa sorte Mistérios da meia-noite que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for De velhos, de um novo ex-homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povo Ou lado Se entrego Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os peados Nem fiz por entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Quem vai, quem for Tem velhos De um novo ex-homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Deixa eu parar Seu profissional Naquele mesmo tempo Do mesmo povo Ou lado Se entrego Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os peados Nem fiz por entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam Que vai, quem for Tem velhos De um novo ex-homem Que fosse um homem De uma menina Tão desgarrada Desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo Do mesmo povo Ou lado Se entregou Ao seu amor Por quê? Não quis ficar Com os peados Mesmo entre Deus Ou o capeta Que viveu na feira Mistérios da meia-noite Que vão longe Que você nunca, não sabe nunca Se vai, se ficam Quem vai, quem for Mistérios da meia-noite Que fosse um homem De uma menina Tão desgarrada Desamparada Desamparada Você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar O mundo Lua Do meu sertão Seguindo no trem Azul Toda vez Toda vez Que for Assoviar A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Se o amor valeu Eu empresto Eu empresto um verso meu Te dou o meu coração Te dou o meu coração Te dou o meu coração Queria dar Mas não sabe muito bem Como vai dizer Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar Contigo Até nascer o sol Seguindo no trem Azul Te dou o meu coração Queria dar O mundo Lua Do meu sertão Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Azul Seguindo no trem Azul Você vai rir Quando eu pedi Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez Num grande amor Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou É um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finjo Mente que eu finjo Que acredito no seu coração Conto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis Mente que eu sou Um sonho lindo Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida De uma vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.